Maurício é o seguinte, nós vamos pegar dois minutinhos da Sandy e do Tamer para nós falarmos um pouco sobre as categorias, principalmente as categorias que os brasileiros participaram. Então eu vou fazer uma pergunta para o Tamer, o Tamer comenta, ouve a Sandy, a Sandy comenta, passa para vocês, para vocês terem um feedback dos árbitros. Até mesmo para vocês aprenderem um pouco mais sobre fisiculturismo que é tão importante. Tamer, nós fizemos uma sequência grande de vídeos, a cobertura do Arnold Sports nos dois canais somados ultrapassaram 5 milhões de visualizações em uma semana. 5 milhões de visualizações, mais de um milhão de pessoas acompanharam no Brasil, ponto a ponto. Deixa eu dizer, tem 5 milhões de pessoas no Brasil que assistiram o show, 5 milhões de pessoas. no nosso canal. No nosso canal, sim. Então ele vai perguntar algumas perguntas e nós vamos falar o que... Eu vou falar. Vamos lá. Primeiro, Clássico de Zic, Ramon, top 2 do Arnold Classic Ohio, Arnold Classic Sports. Como podemos trazer um feedback do árbitro para as necessidades agora do Ramon sobre física? Olha, eu vou primeiramente falar e depois eu vou passar para a Sandy. Eu acho que quando o Ramon entrou, realmente dava para ir para qualquer direção. Entre o Ramon e o Terence, estava muito perto. Um tinha um pouquinho mais de densidade muscular, o outro tinha um pouquinho mais de simetria. Só que aí o Ramon começou a suar um pouco. E isso, principalmente na parte das costas, só afetou um pouquinho, degradou um pouco a condição dele. Vamos perguntar para a Sandy o que ela acha. Então, estamos falando sobre o Ramon, e o que pensamos sobre o Ramon. E o que eu disse, quando eles chegaram, eu pensei que eles estavam bem perto, mas eu pensei que o Ramon começou a suar um pouco. Mas eu pensei que o Ramon começou a suar um pouco. Mas eu pensei que o Ramon não poderia se manter. Você sabe o que eu quero dizer? Ele deveria estar praticando posse muito mais para se manter quando ele estava tão longo na stage. Porque você está certo, ele começou a suar um pouco mais de suar um pouco mais de suar. Então a Sandy falou, praticamente, que ela achou que o que precisava para o Ramon, ele não estava segurando as poses tanto, e quando ele estava segurando, ele estava começando a suar mais. E isso deixou o corpo dele ficar um pouquinho mais soft, era um pouquinho menos definido. Mas ele, para um atleta, ele tem um ótimo potencial. Ele tem um potencial incrível, a gente realmente acha que ele vai ser um dos grandes futuros da Classic Physique, e é um orgulho para todos nós. Categoria Bikini, Isa Pessini, agora, Top 4 do Arnold Sports. Qual o feedback que ela receberia dos árbitros? Eu vou ir com ela primeiro, e depois... Sandy, eu vou ir com o Drew primeiro, e depois eu vou vir. Então, eles perguntam sobre Isa Pessini, e qual é o seu feedback para ela? O que você vê? Ela precisa mais batalha, ela precisa um pouco... Eu quero dizer, nós não queremos ela estar tão condicionada, mas ela ainda precisa desenvolver suas vozes E eu acho que ela tem mais batalha no botão, ela já tinha mais batalha no botão, ela tinha mais batalha no botão, ela tinha mais batalha no botão, mas eu acho que isso é um problema de desenvolvimento, ela precisa mais batalha no botão. O que aconteceu com a Isa? De frente, o corpo dela estava muito bom, Cariane, muito, muito bom. Só que a hora que ela vira de costas, realmente você não vê a definição entre as hams e os glúteos dela. E ela tinha essa definição no passado, hoje ela não tem. Agora, ela tem que tomar cuidado, isso que a Sandy falou, que se ela ficar mais definida, aí vai afetar a parte da frente dela. Então, por alguma razão, o corpo dela está um pouco imbalanceado. Você vê que a frente está bem, mas falta definição na parte inferior dos glúteos e das hamstrings. Perfeito. Categoria Men's Physique, Diogo na terceira colocação. Foi surpreendente esse top 2, esse atleta. Eu não conhecia ele dentro de campeonatos expressivos. O que o Diogo receberia de feedback dos árbitros? Bom, deixa eu começar com o que eu acho. Eu acho que o condicionamento do Diogo estava incrível. Ele estava com o mesmo condicionamento, talvez, do que o Olympia, só que ele estava um pouco flat. Não tinha tanto enchimento no corpo dele. Eu acho que precisava, talvez, comer um pouco mais de comida, talvez duas, três, quatro refeições mais com carboidratos para realmente encher o corpo dele. Vamos ver o que a Sandy acha. Sandy, você está perguntando sobre o Diogo, o que você acha? A mesma coisa, eu concordo. Essa noite, eu sei que ele estava melhor do que ele estava ontem. Ele ainda precisa um pouco mais por câncer, e eu ainda acho que ele poderia usar um pouco mais de profundidade no trás. Mas, hoje, ele parece que ele se torna um pouco mais. O Emmanuel, no segundo, ele se torna um pouco mais. E eu acho que é a diferença dessa noite. Ela concorda com o que eu estava falando, mas ela acha que isso foi ainda mais pronunciado, que de manhã o Diogo estava um pouquinho mais cheio, e parece que, lógico, o metabolismo dele deixou ele ficar um pouquinho ainda mais flat. Ele tinha que, talvez, ficar ainda mais hoje à noite. Porque hoje à noite ele estava ainda pior do que ele estava de manhã, em termos do arredondamento do corpo dele. O que você achou da estreia do Vanderbilt de Fabio Giga? Eu achei, olha, para ser honesto, ele estava competindo nas maiores competições do mundo, depois do Olympia, e só ele estar aqui participando, eu acho que é uma grande honra. Ele, logicamente, tem que ainda encher o corpo dele, tem uma estrutura muito grande, então ele precisa desenvolver mais as pernas, os braços, encher para estar comparável a esse nível de profissionais que o Eduardo Corrêa, que está aqui na frente, sabe muito bem. Se você ficar profissional, você começou do chão, agora ele tem que fazer as escadas, mas ele pulou para uma escada muito alta, que já é o Arnold. Entendeu? Nós estamos falando sobre o Giga, o cara brasileiro que ganhou o último lugar, e eu disse, você sabe, ele acabou de virar pro e ele precisa, talvez, ele precisa se construir um pouco mais. Ele precisa se construir um pouco, sim. Ele precisa se construir para a divisão, sabe? Sim, ele precisa se construir um pouco mais profissional, sim. Sim, eu ia dizer que ele é novo para a divisão de profissão de profissão. É pesado estrear no Arnold Sports. Sim, é muito difícil. Perfeito. E a categoria Wellness. Bom, eu vou deixar Sandy começar com isso, porque eu sei que isso é uma coisa muito difícil para todos os brasileiros, então eu vou deixar o juizinho mais importante do mundo responder a isso primeiro, e depois eu vou voltar a ela. Então, a coluna Wellness. Mas, com a coluna, eu acho que é o melhor do 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 do. Eu acho que ela deixou as glúteas crescer um pouco, que agora elas estão um pouco fora de proporção com as leis. E nós queremos que as leis e os glúteos sejam em proporção. A Isabel, ela trouxe... Ela se equilibrou muito bem. A condição foi boa. A condição foi boa. Eu tive um problema com a Angela. Mas ela disse que as glúteas estavam um pouco fora de proporção com as leis. Ela precisa trazer eles para um pouco mais de equilibrado entre as glúteas e as leis. Essa foi uma coisa difícil. Eu concordo plenamente com o que a Sandy falou. Vou falar o que ela falou, mas eu concordo completamente. De frente, a Angela Borges era melhor. Só que quem ganha é quem tem o melhor balanço no corpo. E a Isa Pereira tinha um balanço melhor. Particularmente na parte de trás do corpo, que ela acha que os glúteos da Angela estão um pouco fora de desenvolvimento. Um pouco mais desenvolvidos do que as pernas teriam que estar. E a perna e os glúteos têm que estar balanceados. E os juízes acharam que existe uma falta de balance entre o corpo dela. Comparado com a Isa, que tem mais um balance do corpo dela. De frente, de costa. Então, por isso que a decisão final foi com a Isa Pereira. Bom, em resumo, gostaria que você e a Sandy também falassem. Foi surpreendente os atletas brasileiros virem aqui e o que eles fizeram. E se ela conseguiu perceber através das redes sociais ou até da energia do público. Quanto o brasileiro está envolvido e é cada vez mais apaixonado por esse esporte. Então, ela está perguntando se todos os brasileiros estão tão apaixonados por esse esporte. E eles fizeram tão bem. Se você pudesse perceber a energia e a paixão que os fãs brasileiros têm por esse esporte. Oh meu Deus, absolutamente. Parece que realmente a saúde veio do Brasil. Sim, claro. E como eu disse, a Angela foi a vencedora de Pittsburgh para o primeiro programa de saúde de saúde. Eu acho que ela precisa trazer o mesmo olhar de Pittsburgh para o primeiro. Isso, para mim, foi perfeito. A Sandy falou que todos os juízes, todo mundo percebe a energia e o crescimento do esporte no Brasil é uma coisa incrível. O trabalho que, lógico, todas as companhias, a Max, Probiótica estão fazendo no Brasil. E as companhias que estão apoiando o nosso esporte no Brasil. Ela acha que a Angela, a Wellness foi criada no Brasil. Então, a gente está muito feliz de ver que o Brasil está participando mais do que nunca como um dos melhores no esporte. E para finalizar, eu só queria te agradecer pessoalmente também. Porque graças a Muscle Contest, que veio para o Brasil e trouxe toda essa oportunidade, praticamente quase todos os atletas que competiram hoje aqui, com exceção de poucos, se profissionalizaram no Brasil. E hoje eles têm a oportunidade de estar aqui representando o Arnold Sport, que é o segundo evento mais importante. Então, muito obrigado para você, para o Tarek, por tudo que vocês fazem para o nosso esporte. Muito obrigado. E eu vou fazer um anúncio especial. A Muscle Contest e a Spectrum. E a Spectrum Productions. A gente tem seis novos shows acontecendo em São Francisco, São José, que a gente está fazendo junto. A Senna é a minha parceira. A gente está fazendo seis shows. Estamos convidando todos os brasileiros para virem aqui e participarem. Geralmente a gente tem shows profissionais. A gente gostaria de muito ter vocês lá. Muscle Contest e a Spectrum Productions. Vai Brasil! E eu quero voltar para o Brasil para julgá-la antes de... Ah, você vai. Você vai. Porque então eu nunca vou ver o Brasil. Não, não. Ela vai voltar para o Brasil para fazer shows com a gente lá na Muscle Contest. Com certeza. No ano de ela não vai? Nesse ano não, mas talvez no Olimpia talvez ela vai. Então, beleza então. Muito obrigado. Muito obrigado ao time de vocês. Tchau, tchau pessoal. Atleta Probiótica Isa Pereira. Campeã. A primeira campeã Wellness Pro do Arnold Sports. Ela entra para a história desse evento incrível. O Arnold Sports como a primeira campeã da categoria Wellness. Foi a primeira edição do Profissional da Wellness. E Isa Pereira, atleta da Probiótica. A Isa chegou perfeita, impecável, com balanço de físico. Frontline, backline, perfeito. Feedback dos hábitos foi dado. E ela é a campeã do Arnold Sports, o Rai. Mauricião, o evento está finalizando, cara. Estamos chegando no final do evento. Recebemos o feedback dos árbitros. Recebemos toda a energia da galera que esteve aqui. Vários brasileiros nos encontraram, nos abraçaram. Contaram como foi a sua história. Arnold Sports vem chegando no final. Eu gostaria de agradecer a vocês. A cada um de vocês que tiveram a oportunidade de estar conosco. Muito obrigado. E olha lá. Olha lá ela. Meu Deus do céu. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Você entra para a história da categoria Wellness. Sendo a primeira atleta a vencer a Wellness Profissional do Arnold Sports. Eu recebi o feedback dos hábitos. Os hábitos disseram que você apresentou um balanço perfeito. De front line, back line. Mostrando um físico muito completo. E deixando todos os hábitos impressionados. Está feliz? Muito. Demais. Muito feliz de ouvir isso. De você. De ouvir isso do Tami. Que ele também me passou o feedback. Porque eu já, mesmo sendo campeã, eu já corri atrás do Tami. Tami, o que eu preciso melhorar? Porque a gente não pode ficar satisfeito, né? A gente tem que sempre buscar evoluir. E é isso que eu venho fazendo desde o meu primeiro show. O meu principal objetivo no esporte sempre foi evolução. Me superar. Superar a Isa do campeonato anterior. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o top 3 do Munster Olimpia. Ouvi o feedback. Trabalhei em cima. E hoje, pra honra e glória de Deus, estou levando o título de campeã pra casa. Conta pra galera qual é o seu card de vitórias no profissional. Conta pra galera. Exato. Eu sou campeã Milwaukee Pro. Foi meu Pro Debuto. Eu ganhei. Aí me qualifiquei pro Olympia em 2021. Fui top 3 no Mr. Olympia. Aí, depois desse Mr. Olympia, fui pro Santo Antônio Pro. Outro show profissional. Fui campeã. Me qualifiquei para o Olympia 2022. E estou aqui no Arnold sendo campeã. Então, eu só perdi no Mr. Olympia na Liga Profissional. Você não perdeu. Você ganhou. É. Só fiquei top 3 na Liga Profissional. De resto, todos os shows que eu participei na Liga Profissional, eu ganhei outro top 3, que é o Mr. Olympia. E outra coisa legal. Você foi a primeira a ganhar um show da Wellness nos Estados Unidos. O primeiro show da Wellness nos Estados Unidos. Você foi a primeira campeã. Sim. Em 2020, aconteceu o Muscle Contest. Foi o primeiro show da Wellness aqui nos Estados Unidos pela NPC. E eu também tive a honra de ser campeã overall em 3 classes. Open, 9 e 39. Saí do campeonato cheio de troféus. E é uma honra para mim poder carregar para sempre esse título de primeira campeã da história nos Estados Unidos da categoria Wellness. Agora me diz, quais são os próximos campeonatos? Os próximos? Os próximos? Eu tenho em mente o Pittsburgh Pro, que eu recebi o convite do presidente da federação. Então é uma honra para mim participar desse campeonato. Quero muito estar lá. E depois, não sei, vamos ver aí. Olimpia com certeza, né? Já tem a minha vaga em dezembro. Mas a princípio é o Pittsburgh Pro. Eu gosto de traçar um passo de cada vez, concretizar para depois pensar no futuro. A princípio é Pittsburgh e Olimpia. A Probiótica montou um time fortíssimo de atletas profissionais. E você também acaba entrando para a história da Probiótica. Para esse novo time você é a primeira a vencer um show profissional e a vencer um Arnold Sports. Então eu, em nome da Probiótica, queria te dar parabéns e te agradecer muito por fazer com que essa marca, que durante tantos anos teve os melhores atletas do Brasil, teve Eduardo Correia, teve José Carlos dos Santos, teve Anne Freitas, ter uma atleta incrível como você hoje campeã do Arnold Sports. Muito obrigada. Estou muito feliz de conseguir esse título para o meu time Probiótica, que eu represento com o maior orgulho. Que é uma marca que era um sonho fazer parte. Desde que eu comecei lá em 2014, no esporte, era o meu sonho fazer parte da Probiótica. E poder realizar esse sonho hoje e levar o meu time para o lugar mais alto do pódio, o Brasil, é assim, me sinto 100% realizado. Sensação de dever, missão cumprida. Porque eu vim para cá para buscar esse título e eu estou levando ele para casa, para o Brasil, para vocês, galera. E parabéns para o marido. Marido e coach. Para o parceiro, agulado e manager e empresário. Faz uma dupla incrível. Parabéns, irmão. Se a Isa chegou aonde chegou, é porque existiu alguém que ali no começo motivou ela. Eu conheci a história, ela começou a trabalhar no fisiculturismo por tua causa, influenciada por você. E hoje ela é uma das maiores estrelas do fisiculturismo mundial. Fico muito feliz, cara. Para mim é a realização de um sonho estar aqui. A gente perdeu a nossa mãe, né? Porque a minha mãe era como a mãe dela. Então a gente perdeu a nossa mãe há um ano atrás, né? Por causa do Covid. E eu prometi para ela que ela seria campeã da Olimpia. E eu prometi para ela que ela chegaria no mais alto patamar do esporte. E a gente está hoje realizando esse sonho aqui. E vamos continuar trabalhando duro porque é o que eu sempre falo no meu Instagram. Eu só me aposento do fisiculturismo quando eu ganhar o título do Olimpia. Não sei se vai ser um, dois, três, mas eu vou ganhar. Gravem isso. Porque eu tenho 26 anos, eu tenho uma longa estrada. 26 anos, semana passada. Sim, semana passada. Nem pude fazer, comemorar meu aniversário. Mas hoje vou comemorar com o maior presente que Deus poderia me dar. E eu vou ganhar o Olimpia. Porque eu vou trabalhar duro até eu conseguir. E sempre que o meu parceiro de vida, meu coach, está sempre me incentivando. Acredita mais em mim do que eu mesmo. E sem ele isso não seria possível. Porque ele que me incentiva nos treinos, me motiva a fazer a dieta 100%. Manipula as estratégias para eu entrar no padrão que os árbitros querem. Não, isso é um trabalho em equipe, com o time probiótico, com o time Renato, com o time do Guilherme. Não tem como dar errado. É isso aí. É isso aqui, ó. Isso é o Brasil, gente. O Brasil chegando na ponta do fisiculturismo mundial. Saímos daqui do Arnold Sports com nada mais, nada menos do que uma campeã da categoria Wellness. Muito obrigada. Muito obrigada, galera do Brasil, que está sempre me mandando mensagem, torcendo. Vocês me motivam diariamente. E isso é a minha maior motivação. Vir para cá, dar o meu melhor para poder orgulhar vocês, orgulhar o meu país. E quem sabe em breve eu não estarei aí, competindo no Brasil, para poder conhecer todos vocês pessoalmente. Dois. E nós terminamos aqui. Mais uma saga. Mais uma, Mauricião. Mais uma, Mestre. Mais uma para contra. Mais uma. Arnold Sports finalizado. Eu encerro com as declarações da grande campeã. Entre todos os brasileiros, a grande campeã Isa Pereira. Que coisa boa. Aonde o nosso esporte chegou, gente. Quantos brasileiros participaram. Quanto a gente impressionou os gringos. Ramon. Top 2 do Arnold Sports, gente. Esse menino viralizou de um jeito. Ele passa aqui, ó. As pessoas abordam ele. Pessoas de todas as... Os países. Pessoas de todas as raças. Ali. Pegando, conversando, chamando ele. Arnold Sports mostrou que o Brasil tá, ó. De espontânea no fisiculturismo. E eu, particularmente, fico muito feliz. E eu, particularmente, sei o quanto eu trabalho todos os dias pra isso. O quanto a gente gera de conteúdo. O quanto a gente fomenta os atletas. Muito obrigado. Obrigado porque foram mais de 5 milhões de visualizações nessa semana. Vocês torceram. Vocês vibraram. Vocês comentaram. Obrigado por acompanharem o nosso trabalho. Nós fazemos isso sempre pra quem, Maurício? Sempre pra eles mesmo. Pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.